Olá, Juremação, meu prazer, meu prazer, meu prazer, meu prazer, meu prazer, meu prazer, o que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Júlio Rodrigues, aqui é a Dorema, produtor de conteúdo para as internet. Estou aonde? Estou no Iambi com um pouco de microfonia, porque está começando o Carnaval da Jurema. Pela primeira vez, nós vamos fazer vlog nos carnavais, tanto no Rio quanto de São Paulo. Começando pelo de São Paulo, aqui no Camarote Sensação, primeiro Camarote LGBTQIAPN+, aqui, de São Paulo. Então bora, que eu vou te mostrar, enquanto ainda não começamos os desfiles, a estrutura do Camarote. Começando aqui, já tem 11 metros que a galera já começou, ó. Tem a Lívia, a Palácio, o Marcio, o Marcio, o Jandelli. Eu acho que o Marcio, né? Meu primeiro ano no Camarote, no São Paulo, na vida. Nunca tinha vindo, nem aqui, nem aqui. Agora eu vou segurar para mostrar o meu segredo da festa. Olha que lindo! A gente está muito animado. Agora a gente vai comer alguma coisinha, e depois a gente vai mostrar a parte de cima, que eu vou ver aqui. Estou também lá para ver, lá com todas as briseirinhas, crime e tudo mais. Aqui tem mais camarote, senhorita, a gente tem. E eu estou muito animado, muito emocionado e muito feliz, gente, de estar aqui. Meu primeiro Carnaval da Vida, espero que seja o primeiro também. Bora curtir comigo. Qual o primeiro cheque? A gente fez uma operação para passar a linha na agulha, porque... Uma, duas, três pessoas para passarem uma linha. Agora a gente conseguiu. E eu, que não sou palhaço, nem nada, já estou aqui com o meu dedo. Para mostrar mais detalhes para vocês. Agora a gente está onde? No camarote. É no mesmo negócio. O camarote é o que é. Estamos no camarote superior. E eu vou mostrar tudo para vocês agora. Gente, olha aqui que coisa maravilhosa. Água à vontade. Isso aqui eu não sei o que é, mas eu já vou descobrir o que é. Ah, tem o araná. E tem alguma coisa de frito. TikTok, refrigerante, de vários sabores. É só chegar e pegar. Aqui nós temos cerveja Amstel. Lá a gente tem mais um buffet, que nem o buffet que tem lá embaixo. Vamos mostrar agora com detalhes. Com muitas comendinhas. Super fáceis de chegar aqui e comer. Guardar napinho na mão. E vai servindo. Então é super, super fácil. E fica rolando a noite toda. Sanduíches, está querendo uns docinhos. Lá embaixo também tem várias coisas bem legais. Tem chandelle, tem sorvete. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Tivemos um acidente agora que o vestido do meu marido deu um pequeno arrebentada na alça. Mas, como eu sou um homem prevenido, eu trouxe uma agulha e uma linha e já costuramos. Ali daquele lado tem uma mesa de pôquer para a galera jogar e se distrair. Lá do outro lado tem outro vale, onde eles estão fazendo os gritos. E também tem energética, tem baraná. Aqui atrás também tem um cavarinho, onde a galera pode retocar maquiagem, cabelo e tudo mais. Ou seja, a gente tem um babado, confusão e gritaria. E nem começou ainda. Agora aqui, da parte de cima, a gente vai conseguir ter uma visão maior ainda do que aquela que eu mostrei lá embaixo para vocês. Olha que coisa linda. Que maravilhoso. Agora, nesse momento, está tendo o desfile da velha guarda para depois começar o desfile da escola. E olhem, duas celebridades. O casal renomado. Eles não gostam muito de ser filmados, mas eles vão dar essa abertura para a gente. E aí, casal? O que vocês esperam desse carnaval? Tem bola mó, hein? É bom. E o rapa? Enxogar e descer até o chão. Chegando a gente sempre beijar. Me beijar. Gente, então, ó. Nossa companhia de carnaval, a gente está aqui no camarote. Só começou. Temos malas prontas, porque chegou o dia. O dia de quê? Pra onde estamos indo. Vem, 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 pra ser feliz. Sapucaí, meus amores! A segunda parte do vlog vai ser onde? Essa estreia na Sapucaí, eu vou ver a mangueira entrar! Então, hoje é domingo. A gente não vai… A princípio, a gente não vai fazer nada hoje. A gente vai descansar, vai personalizar a badá. Mas a gente já está indo para o Rio, porque amanhã tem Sapucaí. E a gente está muito feliz e muito animado para isso. É a nossa primeira vez na Sapucaí, gente. Chegamos para fazer o nosso credenciamento aqui no N1. Uma hora, né? Uma hora, né? Uma hora, né? Exatamente. Uma sorte que o hotel que faz o credenciamento é aqui já no próprio Santos Dumont. E a gente também está hospedado aqui perto, então já sai daqui e já está tudo ok. O que é que nós vamos fazer agora, meu marido tossir? Ele está tossindo. A gente agora vai fazer coisas do Rio de Janeiro, né? A gente não sei se não tem em São Paulo, mas foi me apresentado aqui. A gente vai fazer uma drenagem que bronzeia para hoje à noite. É hoje à noite do dia que a gente vai na Sapucaí, Dia dos Filhos. E será que eu vou beleza depois do meu bronze de hoje nessa noite? Então, a gente está ainda aqui pertinho do hotel. Márcia, nossa amiga, que é a RP aqui no Rio, conseguiu para a gente. É uma clínica parceira. A gente vai mostrar tudo para vocês dessa nossa preparação para ir para a Sapucaí, gente. Ainda tem customização do Abadá ainda hoje. Gente, acabamos de chegar. Então, a gente vem aqui no Rio Arte Dermatologia Estética. E aqui já dá para ter uma noção do que a gente vai fazer, né? Então, hoje, o bronze e o brilho da Sapucaí está garantido. Olha, ele está impossível. Ele não é Globeleza. Ele não é madrinha de bateria, mas hoje ele está estreando na Sapucaí. Gente, ele vai ter dia de cuidados para estrear na Sapucaí. Vai ser assim, ó. Sabrina é sato que se cuide, hein? Eu, ó… Vocês me aguardem, querido, porque o meu vestido é tapado. Daqui a pouco eu vou ir ali no lugar para comprar um triquilo do Borá. E vou pra Sapucaí nu! Para mostrar todos os procedimentos que tu vai fazer hoje? Exato. Ela está me explicando aqui, gente, tudo que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer primeiro esse do abdômen. Exato. Então ele já vai estimular a drenagem no abdômen, a quebra da gordura. Você ficar com aquele abdômen bem processadinho. Depois a gente vai fazer uma drenagem, uma adrenomodeladora. E pro final a gente faz aquele bronze pra você ficar espetacular. Que... E ainda uma hidratação facial pra arrasar na make hoje à noite. Ah! Eu tô muito podre de chique, gente. Me traga regional e Brasil. Camarote N1 nunca mais será o mesmo depois de hoje. Nunca mais será o mesmo. Gente, olhem que lindo que eu tô, ó. Fazendo tratamento pras pernas, pra estimular a circulação. Evitar dores, cansaço e tudo mais. Deixar as perninhas zeradas pra sambar muito hoje no Sapucaí. Olá, tudo bom? Gente, eu tô aqui me bronzeando agora. Mas eu vou botar uma tarja aqui, gente, pro YouTube não... Eu não tô pelado, tá, gente? Não nos banalizar. De calcinha. Mas a pessoa já fez... Tratamento nas pernas. Tratamento no abdômen. Tratamento na pele, no rosto. Já fez esfoliação e drenagem no corpo. E agora estamos na hora do bronze. Vocês também já esfoliou, amor? Eu já fiz tudo o quê? Tudo o que eu acabei de falar agora, eu já fiz tudo. Pois é, o teu rosto é belíssimo, ó a pele. A gente já tá planejando voltar na quinta-feira, aqui pra clínica. Antes de voltar pra São Paulo. Pra fazer um monte de coisa que o Saulo já tá falando ali. Mostra o Saulo ali, ó. Saulo é o proprietário. Oi, Saulo! Dá oi pras oremas! Vamos fazer várias coisas na quinta-feira, incrível, já. Estamos aqui arrumando tudo. Vamos ver a marquinha, gente! Ai, Brasil! Tendo aqui relaxados, prontos, ainda por cima tomando uma espumantezinha. Finalizados. Vocês não têm noção do que ficou o nosso bronze. Sério. Agora vocês vão ter que continuar aí pra ver de noite, lá na Sapucaí. Gente, quem vier pro Rio, já sabe que se falar que é Jurema e eu postei lá no meu Instagram, vai ganhar 500... 500! Um voucher de 500 reais de desconto. Vou deixar as informações todas fixadas no vídeo, pra que vocês possam ver tudo certinho. Todas as unidades e também a questão de como vocês podem ganhar esse voucher, então. O link tá aqui na descrição, tá? Olá, as griampas! Chegou o momento, estamos já na vã, micro-ônibus, na realidade. Gente, é uma infra do caramba, né? Muita gente, mega, 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 mega organizado. E agora a gente tá aqui no hotel, onde é o ponto de credenciamento, pra que, né, da onde saem as vãs também. E aí tem uma fila gigantesca agora, porque é o horário que vem, mas a gente anda bem rápido. Mas anda bem rápido, tem muita vã, muito micro-ônibus. Agora nós estamos indo, eu acho que é cerca de 15, 20 minutos, até o Sapucaí. Chegando lá, a gente já vai mostrar pra vocês como é o desligado, como dizer que funciona quando você vem por um camarote. Chegamos, gente! Já tá entrando a primeira escola. Olha o que é a entrada do camarote N1. Animado, moze? Já tá a Sapucaí, ó, gente. As arquibancadas. Meu Deus, meu coração parece que vai sair pela boca. Juremas, chegamos aqui no camarote N1. Gente, a gente já deu uma volta aqui pra ter uma noção. É gigantesco local. Vamos começar mostrando já a parte mais de cima. Tem uma parte que meio balantina. Depois a gente vai descendo pra mostrar pra vocês, inclusive, a visão que a gente tem e tudo mais. Tem muitas ativações da Brahma, inclusive, raviolatinhas de todas as escolas de samba. Olha isso. Já aqui, nessa parte mais... Não é o tempo. Deve ter mais, hein? Nessa parte mais central, temos o chopp da Brahma com o paredão, que vocês mesmos se servem. O que você observa? Tem a parte da trece rei. As folhas. Criagem, cabelo. Eu vou mostrar ali quem vai gostar mesmo. Pra galera plantar só um buchinho. Ele passou agora aqui, ó. Gelateria. Umas peças pra galera comer. Aqui vai rolar que eu mais tarde. Gente, isso... Tempo de momento de emoção aqui, porque a gente encontrou a Ju, foi quem a gente convidou. Aqui não é um espaço de trident. Gente, atrás aqui do meu cinegrafista, nós temos todo o buffet do fonte. E aqui a gente tá no espaço de trident, gente. A galera tá passando na nossa frente aqui. Sem palavras. Gente... Olha isso. Eles estão passando, limpando, entre o desfile e outro. Acabou de terminar. Portela está lá na ponteose. E vem a galera inteira pra limpar. Porque daqui a pouco já vai começar a Vila Isabel. E nós estamos na frente da cabine dos jurados. Então, todo mundo para aqui, por causa que tem avaliação. Então, vamos lá. E a gente vai começar a Vila Isabel. E aí, gente vai começar a Vila Isabel. E aí, gente vai começar a Vila Isabel. Bem, tá bom. Nossa! Música É o seguinte, olha aqui, só as gaúchas aqui, e chegou o momento, Mangueira está chegando, e aqui as 3 não sabem o que vão fazer, não sei nem, a gente nem sabe, a gente nem sabe como vai reagir, mas tudo bem, a bateria já está lá no início, e é isso, é sério, eu não sei nem a reação real. Música 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 Olha a maravilhosa! Música 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 Música